Danúbio, a gente vai tendo necessidade de preparar esses conceitos e às vezes é como se fosse o conceito de cozinha. Olha, dentro da escola a gente tem que separar o futurismo indutivo do futurismo dedutivo. O que é o indutivo? É aquele cara que vamos tentar entender o futuro mas não vamos rever os nossos paradigmas. E o que é o dedutivo? Vamos rever os paradigmas. Aí você pergunta, bom, então como é que a gente faz esse processo? Eu estou vendo um filme aí no Netflix que eu vou sugerir você e o pessoal assistir, que é um documentário que é o assassinato, o desaparecimento de Madeleine Macken. É um filme daquela menina que desapareceu num resort em Portugal. Então você vai vendo nesse filme, ali você tem uma ideia do que a gente está falando claramente. Começa todo mundo a dizer que houve um sequestro, né? E aí o sequestrador e aí tem um... aí começam as hipóteses. Aí a polícia traz a hipótese de que o cara que morava lá, que era um vizinho, foi o cara. Aí em cima dessa hipótese que se criou, e aí vamos supor, aí tem um processo de paradigma, o paradigma então é aquele cara que mora ali perto. E aí você cria toda uma filosofia, esse cara é o cara. Então vamos procurar, aí pega um cara que é amigo dele, e aí vai criando uma história, você vai criando fatos e vai incluindo coisas, etc. É para justificar aquele cara. Aí daqui a pouco a suspeita cai sobre os pais. Esquece tudo, mudam todos os seus paradigmas. Os pais são os principais suspeitos, os pais não sei do que, começa-se um outro processo totalmente, não sei o que. Então quando chega lá um detetive e diz, olha, eu não acho que esse cara é o culpado, vamos procurar outros paradigmas para que a gente possa pensar em outros contextos. Para você ir para outro suspeito, você tem que rever o paradigma. Então, quando você faz essa revisão, você está trabalhando com dedução. Você está dizendo, olha, não pode ser esse cara. Ou porque há uma indução nesse processo, ou há uma dedução. Não. Não faz sentido ter esse cara. Acho que a gente tem que partir de uma outra premissa. Os pais, geralmente, as pessoas mais próximas, as pessoas de confiança, que geralmente 90% desses casos é isso. Aí você vai trabalhando. Então, é basicamente a gente começar a pensar que, se a gente tem um futuro em comum, tem alguma coisa que a gente pensava em relação ao passado que não está funcionando. E o que são essas coisas? E aí, é dessa possibilidade de revisão e da capacidade da gente acertar nessa revisão, que a gente vai ter futuristas melhores ou piores, futuristas que vão ajudar mais ou menos a competição. O que é que tu me diz?